Amanhã é dia de jogo do Brasil contra o México em Fortaleza e hoje foi inaugurado na capital cearense o novo terminal de passageiros do Porto do Mucuripe, previsto na matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo. Segundo a empresa que administra o Porto, o terminal tem capacidade para receber cerca de 4.500 passageiros por turno e é adequado para atender os principais cruzeiros de todo o mundo. Renata. Obrigada Thaisa pelas informações e até amanhã.